Fala Brasil! Tudo bem com vocês ou não? Bora ir na Carolina ou não? Eu amo demais esse país, cara. Como eu amo essa liberdade que a gente tem na nação. Troco tudo que eu tenho pela liberdade de fazer tudo de novo. Troco tudo que tenho só para poder ter a liberdade de começar tudo de novo. Você sabe da gravidade disso? A liberdade que a gente tem hoje custou a vida de um tanto de gente, cara. Escreve assim, eu amo a liberdade. Quer ir de carona comigo aí? E aí? E aí? E aí? aí nossa nação não tá perdida vamos lutar com a nossa vida você sabia que uma pessoa livre ela não fica controlando as outras? ela não importa o que você fala, o que você pensa, ela quer que você tenha liberdade de fazer o que você quer todo mundo que quer controlar a sua linguagem todo mundo quer controlar a sua opinião quer controlar quem você apoia quer, sabe poxa mano, é muito chato quando uma pessoa é alienada, ela não deixa você você fazer o que você quer faça o que você quer só não gasta o nosso dinheiro com essas bobeiras da sua cabeça, só isso não mano, nós somos a favor da liberdade escreve aí, 22 é liberdade mas dá um testemunho pra você, o cara ser presidente da república e não usar o dinheiro público pra se reeleger o cara o cara podia estar usando a máquina fazendo conchavo o cara é impossível você não gostar do Bolsonaro se eu tiver proximidade dele agora se você ouve NDS que são narrativas de esquerda você odeia ele de graça você odeia ele de graça não faz sentido não faz sentido nenhum se eu odeia um cara desse bora aí vem na carona aí e aí Amém. Coloca a bandeira mais linda aí, vocês viram as manifestações agora pesadas que estão acontecendo na Colômbia, colocaram um narcotraficante lá, para presidir a nação da Colômbia, e agora já trocou o alto comando do exército todinho, da marinha, da aeronáutica, colocou tudo comunista, mandou 22 para a reserva, e agora você vai ver como é que dominou a nação rica. Você vai ver como é que dominou a nação rica agora, que é a Colômbia. Tchau, Colômbia. Tirem foto da Colômbia que você vai ver o que vai virar. O cara foi na ONU pedir para descriminalizar a cocaína, para você ter uma noção. Olha aí a bandeirinha do Brasil aí. Essa é a nossa nação. Por que que tanto ataca o presidente Bolsonaro? Por um motivo. Porque ele é a favor da liberdade. E a liberdade custa caro. Escreve isso aí. Escreve assim, ó. Liberdade custa caro. Bom, o que que é 15 dias? Peça você 15 dias dando o seu sangue, o seu melhor, para a gente não ficar 15 anos, mano, correndo atrás dessa nação de volta. A única discordância que você vai ter que é real do Bolsonaro é questão de opinião. De fato, é argumento que você não tem nenhum. Eu virei escudeiro oficial do presidente. Alguém tá perguntando, né? Inclusive o Lula mandou me procurar. E perguntou o que que eu tinha ganhado que ele ia me dar o dobro para vencer a eleição. Deixa eu te falar, Lula. Você não vai vencer essa eleição. Porque a gente não quer perder nossa liberdade. Então fique claro aqui, registrado. Bolsonaro não me deu nada. Inclusive ele não dá nada para ninguém. Esse é o problema dele. Por que que ele é odiado? Por todo mundo na república. Esse é o principal problema do Bolsonaro. Entende? Eu sou um cristão e sou contra o comunismo. Declarado. Sou perseguidor de comunista. Não vai prosperar isso aqui. Não vai. O comunismo não vai avançar na nossa nação. Eu sou um empreendedor que sou contra a preguiça. Eu sou um trabalhador que acorda antes de quase todo mundo desse país. Dorme depois de quase todo mundo nesse país. Eu não gosto de improdutividade. Eu não gosto de preguiça. Eu não gosto de ineficiência. Eu quero ver o Brasil livre disso. Eu não quero que uma manada de porcos assuma os ministérios dessa nação. Estão chamando vocês de gado, né? Por defender o Bolsonaro. Eu vou te falar uma realidade, tá? A picanha vem do gado. Ou seja, só vai comer picanha que a gente trabalha de fato. É o seguinte. Mandou me perguntar quanto que eu tava ganhando. Porque a coisa que eu ganhei foi a vida que Deus me deu. O resto foi tudo trabalhado. Vim de baixo igual a maioria de vocês. E eu vou te falar. Esses 15 dias vão ser a batalha mais pesada. Já começaram o bombardeio pra cima de mim. Eu só tô te noticiando pra você não ficar apavorado na hora que chegar aí no você. Pode fazer o que quiser, amigo. Vai ganhar essa guerra quem tiver mais pressão. Entendeu? Quem tiver mais pressão vai levar. Vai pra cima. Escreve todo mundo assim, ó. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Escreve assim. Eu vou pra cima. O celular vai desligar. O celular vai desligar. O celular vai desligar. Vai pra cima. Põe seu rosto. Se você puder doar pra campanha do Bolsonaro, doa no pix do presidente. Doa pro presidente. Doa no seu tempo. Doa amor. Pra convencer gente que tá com a cabeça cauterizada. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. 15 dias de pressão. Escreve aí. 15 dias de pressão. Nós vamos pra cima. Nós vamos pra cima com toda pressão. Porque absolutamente. Nós precisamos. Nós precisamos resguardar que o Brasil não vai ser governado mais por porcos. Entendeu? Escreve todo mundo assim, ó. Nós não vamos perder essa nação. Não iremos perder essa nação. Não faz o mínimo sentido. Troquem agora. Isso é um comando. Troquem agora a foto sua do perfil. Só você clicar aí, ó. No meu stories tem aí. Vocês vão pegar, colocar a foto. E lá já vem com o link com a bandeira na frente. Essa bandeira na frente. É absolutamente pra você mostrar que você está na mesma unidade que a gente. Entendeu? Nós não vamos perder essa nação. A gente pegou ela com muito custo. Temos que prender a maior quadrilha da história. Que esse povo aí, esses comunistas, nós não vamos deixar esses caras voltar. Vamos bater nessa tecla sem medo. Nós não vamos. Quem está com temor não faz nada. Você tem que ter ousadia. Nós não vamos perder. Nós não queremos esses canalhos aí. Nós temos que ir pra cima. Quero te pedir pra você militar mesmo. Fazer uma arrastão digital. Quando você vê jornais falando merda, vai pra cima. Porque isso tudo é narrativa de esquerda. Um termo novo que a gente vai usar agora. Chama-se NDE. Escreve todo mundo aí. NDE. NDE significa narrativa de esquerda. Chega narrativa de esquerda. São as conversas fiadas, as lorotas que eles contam. Que narrativa é uma história. Que não precisa ter compromisso com verdade nem com fato. Só que como é um jornal, às vezes, que está fazendo, todo mundo acredita. Não faz sentido você cair numa bosta dessa. Não, não faz sentido. Então o que você tem que fazer? Você tem que usar suas redes. A seleção é uma eleição de duas pernas. É digital e off. Exatamente essa eleição, ela vai ser discutida. 50% no digital e 50% no físico. Então se a gente pecar em qualquer um dos dois, a gente perde a eleição. Então nós vamos combater as NDE, que são narrativas de esquerda. Tem nada a ver com fato, nada a ver com argumento, nada a ver com dados. É tudo opinião. Então quando esse povo narra uma NDE, essa pessoa, ela usa do seu veículo, da sua influência para narrar uma NDE. E aí o que acontece? Para você entender como é que funciona dentro das narrativas da esquerda, fake news não existe na esquerda. Fake news é só para o povo de direita, entendeu? Eles criaram esse termo. Esse termo não foi criado por americano. Fake news foi criado no Brasil. Por marxistas do Brasil. E eles, essa questão esquerdista é um fast food de comida fedorenta, que tem filial no mundo inteiro. São partidos políticos da cor vermelha. Tem uma coisa que é obrigatória na franquia, tem uma coisa que é obrigatória nas franquias dos partidos, é a cor vermelha. Ideologia base, marxismo, o que que eles querem? Eu vou te dar uma pequena aula disso. Eles querem fazer com que o Estado fique grande. Para o Estado ficar grande, tem que contratar muita gente para dentro do Estado. O Estado fica sem dinheiro. Logo para pagar as contas, tem que aumentar o imposto. O tempo inteiro, crescer no tamanho do Estado, para mostrar para o povo mais carente que é o Estado que vai resolver o probleminha. Mentira, não vai. Quanto maior o Estado, menor a eficiência. Escreve assim todo mundo, quanto maior o Estado, menor a eficiência. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos politizar essa nação. Em 15 dias nós vamos só mostrar a verdade que é o Lula, os esforços heróicos do presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ninguém nunca trancou uma torneira igual ele. Não teve ninguém que fez isso. Eu te falar. É impossível você que tem proximidade com o presidente Bolsonaro não ficar apaixonado na pessoa dele, no coração dele. Ele é um cara que lutou. Ele é o Enéas que conseguiu sentar na cadeira. Ele não é aquele cara brilhante na oratória. Ele não é aquele cara bom para persuadir. Mas ele é o cara na honestidade. Ele é absolutamente o cara em controle de recursos. Eu usei o banheiro dele no palácio e eu fiquei assustado. O jeito que é as coisas. Todos os lugares com luzes apagadas. Todo mundo usa. É tudo militar ali em volta dele. Cheio de confiança dele. Não tem como você não apaixonar na pessoa desse cara. Mano. Eu, depois que eu comecei a ter essa fama na internet, eu percebi o que é injusto a fama. Porque a fama não depende da pessoa. A fama depende de quem falou lá na ponta para outra pessoa. Entende? E aí o que acontece? Quando você conhece a pessoa de perto, você tira toda a distorção. Você tira toda a distorção. Se você me conhecer, se você me ver assim, de verdade. Apesar da vida que eu levo. Eu levo uma vida de luxo porque eu construí isso. E eu quero que todo mundo, se você, por exemplo, for um dia endinheirado, próspero, rico como a gente. Eu espero que você faça o que quiser. Eu não quero que você ande nos meus carros, que você tenha as melhores viagens, que você tenha o seu próprio avião. Eu quero que você queira. Isso é um problema seu. Então assim. Agora, quando você convive comigo, você vê que eu não sou um cara fresco. Que eu pego na enxada para trabalhar e fico o dia inteiro numa enxada. Até hoje, dinheiro não tirou a simplicidade dentro de mim. O palácio não tirou a simplicidade do capitão. É bonito de ver que é cara, no íntimo, com nenhuma câmera ligada, com nenhum jornalista enchendo o saco dele. Então eu falo para vocês. Eu venci, né? Nós vencemos a eleição para deputado. Eu poderia só virar as costas. Era para eu estar lá nos Estados Unidos nem ouvindo de política. Mas o Brasil precisa da gente, cara. Não faz sentido a gente deixar o capitão sozinho, mano. Deixa eu te falar. Vai ser um luto se vocês ficarem dormindo. Vai ser um luto gigantesco se vocês ficarem dormindo. Roger Franco, tamo junto. De todo jeito vai ter que lutar, amigo. Se deixar para a última hora vai ser um luto. A nação vai ficar enlutada até o dia que a gente conseguir tirar esse povo. Ou você luta 15 dias ou você vai viver um luto de alguns anos. De todo jeito é luto. Eu luto agora. Eu coloquei tudo a perder. Tudo. Quem chegou depois da live eu falei. Eu coloco. Sabe por quê? Eu dou tudo o que eu tenho. Só para ter a liberdade de poder começar tudo de novo. Do que alguém me controlar agora nesses países comunistas. Você não sabe. Eles não deixam as pessoas em paz. É hora de você abrir seu coração. Se vocês quiserem saber do presidente, pode perguntar. Eu falo tudo. Eu sou um dos mais estudiosos de tudo o que aconteceu na vida dele. Eu falo tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui. Vocês vão entrar. Fotoperfilbrasil.com.br Vocês vão colocar a foto aí. Adriana Muller. Ela já colocou a foto dela. Eu estou aqui. Minha foto com o presidente e a bandeira do Brasil. Esse é nosso manto sagrado. Esse é o brasão das nossas famílias. Entendeu? Eu vou resumir quem é o presidente Bolsonaro. Um cara casca grossa. Um cara doutrinado. Disciplinado. Um cara que não é bom com as palavras. Um cara que fala com o coração. Talvez o político mais sincero que nós já tivemos. Um cara verdadeiro. Um cara que é compassivo. Tem compaixão. Mas é um cara calejado por causa de tanta truculência da esquerda. Então ele parece realmente um bicho. Apoado. Mas eu vou te falar. Pensa num cara que ama a bandeira. Que ama essa nação. Que ama as crianças. Eu te falo. Se alguém falou aí que eu não sou o cara de ficar na enxada. Amigo. Você tem que ver o que eu faço nos meus empreendimentos. Eu já fiquei foi 30 dias invocado. Fazendo asfalto e colocando bloquete. Você nem imagina o que é isso. Só de você falar isso. Mostra que você acabou de chegar. Se você estiver só assistindo meus stories. Meu lifestyle. Você ia ver que jeito que eu sou. Entendeu? Então ali ó. Fotoperfil.com.br Você entra. Já muda a sua foto. Coloca a sua foto aí. A bandeira do Brasil. O que eu quero que... O que eu quero que vocês saibam é o seguinte. É hora da gente se posicionar. Inflamar os brasileiros. A única coisa que alguém tem medo. A única coisa... Eu virei político agora. A única coisa que político tem medo é do povo. Bandido tem medo de polícia com forte armamento. E com penas que são cumpridas. Isso eles morrem de medo. Comunista morre de medo do hino nacional. Da bandeira do Brasil. E de gente pronta para prosperar. E vocês têm medo. Político não respeita absolutamente nada. Nem ninguém. Nem juiz. Nem ninguém. Eles respeitam o povo. Então qual que é meu apelo? Saia da toca. Saia da toca. Quinze dias. É o que eu te peço. Ou luta quinze dias ou vai ficar de luto. Por décadas. Então faça isso. Vamos para cima. 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 Gente. A bandeira do Brasil nunca vai ser vermelha. Nós não vamos aceitar isso. Alguém falou. Acha justo encarcerado votar. Vai ser uma das primeiras medidas que eu vou fazer como deputado federal. Nós vamos acabar com isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Alguém está falando. Estou sem dormir pelo meu Brasil. A ansiedade não ganha voto. Amiga. Trabalho. É ir para cima. É colocar o rosto e falar assim. Eu defendo o Bolsonaro e vou para cima. Eu estou te falando. Vai vencer essa eleição quem tiver mais pressão. Quem que tem mais pressão, mano? Quem tem mais pressão, mano? Vamos colocar pressão nisso aí. Alguém está falando que eu sou assunto aí na Jovem Pan. Não. É o Brasil que é pauta agora. Em qualquer lugar. Nós vamos perder nossa soberania, mano. Você sabia que a esquerda tem uma última esperança desse trem funcionar? Você sabia que em 89 a esquerda estava arrasada? Não tinha ano de esquerda em nada. O Lula foi muito bem votado. Foi para o segundo turno. E ali reacendeu a esquerda. Ele criou o Foro de São Paulo em 92 com a palavra da boca dele. Ele virou e falou o quê? Ele virou e trouxe esperança para o Foro de São Paulo. Em 92 criou o Foro de São Paulo com a agremiação política de 133 partidos políticos de esquerda da América Latina. Aconteceu um milagre. Até 2010. Ele errou. Ele achou que era até 2000. Mas até 2010. Todas as nações da América Latina tinham governantes de esquerda. Deixa eu explicar uma coisa. Você vai ter que falar nem que doa dentro de você. Mas fala assim, ó. Fala assim, ó. Eu amo política. Fala essa coisa pela primeira vez. Vem comigo. Eu amo política. Política é um papel de vigilância que a gente tem que ter constantemente. Mas durante a pequena fase da arrancada final, um pouco antes de abrir a cova dos leões, a urna tinha que ser uma cova de leão. Quem não for reto tinha que morrer. Então imagina que o povo são os leões. A urna é a cova. A urna é a cova. Então quando passa um ladrão como o Lula, entrou na cova e é engolido. O povo apaga. Apaga. Nós vamos aposentar o Lula. Quem é capaz de aposentar o Lula? Só o Bolsonaro. Ele foi chamado por Deus pra terminar essa missão. Ele é o cara pra isso. Ele é o cara. Pablo, eu queria orar todo dia. Ora, mas faça. Pablo, eu queria fazer, mas ninguém fala comigo. Faça sem ninguém te governar. É só ir pra cima, mano. Só de você compartilhar essa live. Vamos compartilhar essa live aqui. Manda aí pra 10 aí. Vou compartilhar aqui, ó. Já compartilhei. Então o que a gente vai fazer? Troca a sua foto. Põe seu rosto. Vai pra cima. Então assim, ó. O que a gente tem que ver? Olha lá. Marçal, acabei de ver o vídeo do presidente pedindo perdão. Gente, deixa eu te falar. Eu cheguei no presidente e falei pra ele. Presidente, eu sei que você não teve intenção. Mas fala isso pro povo. Ele falou, não tem problema nenhum impedir isso. Pediu naturalmente. Você tem lógica um negócio desse? Falei pra ele. Chefe, abre a boca e fala. As pessoas precisam de te ouvir. Ele tá cansado. Sabe? Um cara cansado de tanta canalice contra ele. Vamos pra cima desse encantador de serpente, moço. Não vamos deixar o capitão na mão, mano. Se deixar um cara desse na mão agora, a gente não tem eleição mais, moço. Cumpra as missões. Vá pra cima. Ele é o cara mais corajoso que eu conheço na política. E eu conheci todo mundo. De todas as esferas que você imaginar. O cara que eu conheço, que mais tem coragem. Que mais... O cara mais absurdo que eu conheço na política é ele. Muitas vezes, a pessoa não quer noticiar a ponte dele. Ele tira o capacete só pra todo mundo mostrar ele inaugurando a ponte. Sabe por quê? Porque eles não falam nada positivo do governo dele. Ali, ó. O dia que você for estudar o fenômeno chamado Bolsonaro, você não vai acreditar no que você vai ver. Pensa num cara, absolutamente, que pede ajuda. Moço, posta aqui o que a gente tá fazendo. Ninguém faz, né? Na mídia. E aí ele fala, tira o capacete aí. É um jeito de mostrar que a gente inaugurou a ponte. Sacou? Escreve aí um projeto que nós vamos fazer. 22 mais um. 22. 22 é o número do Bolsonaro e mais um. Que cada um que votou nele vai arrumar mais um. Nós vamos dar um atropelo nesse Lula. Atropelo. Eu acredito nisso. Onde é o número do Bolsonaro e mais um. Onde é o número do Bolsonaro e mais um. Escreve aí Escreve aí, 22 mais um 22 mais um Cara, todo dia Você acordou, você lembra 22 mais um, eu sou 22 e acabou Vou arrumar mais um Vou arrumar mais um Vou arrumar mais um, vou arrumar mais um Aí Roger Franco Vamos arrumar mais um Vamos arrumar mais um Vamos arrumar mais um Chega amigo, de ameaça comunista Chega Cara, eu amo demais esse país Eu ia comprar uma casa Lá na Flórida Lá em Orlando No condomínio mais badalado de lá Easley Wharf O nome do condomínio Era uma casa de 25 milhões de reais É mais barata que a minha casa aqui De Alphaville Eu ia comprar essa casa E eu fiquei olhando todos aqueles vizinhos lá E eu falei, mano Aonde que eu vou comprar piqui aqui? Aqui não tem piqui E eu fiquei pensando Tantas coisas que tem nesse país O porquê que eu tenho que ir pra outra Pra viver liberdade E viver segurança, sabe? Você sabe porquê que as pessoas Elas vão embora desse país? Porque elas pararam de ser a solução E eu fico pensando absolutamente Na covardia que a maioria tem Pensando nos seus contratos Na maioria das pessoas Pensando Não, vamos investigar O que que tem, amigo? Se alguém te investigar É uma consultoria que você pagou Vai lá e arruma Deixa investigar Ai, vamos falar do meu passado Levantar seu passado Vai mudar o que, amigo? Não deixa esse povo acabar com seu futuro Escuta o que eu tô te falando Não interessa o que você fez, mano Tá a prova aí Que o Lula fez uma desgraça Ninguém tá nem aí O interesse é o que vão fazer Com o seu futuro O seu passado não interessa Se interessasse de verdade O Lula não podia ser nem candidato, mano Entende? Vocês não sabem o que que eu tô passando, mano Tanto de ameaça Tanto de gente fazendo terror contra mim Sabe por quê? Porque o Capitão não tá sozinho Eu tô com ele Eu tô com ele Eu amo gente que é neutra Igual sabão Deixa eu te falar É só o sabão que é neutro Escreve isso aí Só o sabão é neutro, mano A gente não é neutro Não existe ideologia neutra, mano Não existe ideologia neutra Eu reconheço Que esse é um tempo Que se a gente não Não ficar do lado do cara, mano A gente não vai ter uma segunda chance Não teremos uma segunda chance Eu te garanto Nunca Na história Um país Que virou comunista Conseguiu voltar atrás Não volta, cara Não volta Não tem essa possibilidade Entendeu O grilo que me dá É de olhar pra tanta gente Com ignorância Só não saber O que é o comunismo Sabe Porque se a pessoa souber Ela fala Eu não quero saber Desses capetas aqui De jeito nenhum Esse povo tem que ir pra cadeia Esse povo não podia nem aparecer A foto deles Na urna Entendeu Eu queria ser um doidinho Que fica com conspiração Amigo Eu tenho um livro escrito Eu estudo isso tem 15 anos Esses caras são os demônios Eles acabam com as famílias Eles relativizam tudo Você cria seus filhinhos Pra eles serem boas pessoas Aí vem um desgraçado Que fica falando Pra eles usarem droga Liberar droga Entendeu Vocês não imaginam Nem um por cento Que esse Bolsonaro passa É um inferno a vida dele Escreva assim PT nunca mais Eu acabei de conversar ontem Com o governador De Roraima E lá onde O único lugar Onde o Bolsonaro Venceu no norte E eu falei Governador O que aconteceu Ele falou assim Você não sabe O que a gente está fazendo aqui Marçal Eu falei O que governador Aqui não tem Nenhum Candidato Aqui não tem Nenhum deputado federal Do PT Aqui não tem Nenhum senador Aqui não tem Ninguém Nenhum prefeito Nas 15 cidades Do PT Nós tiramos esse povo daqui Ele falou isso para mim No orgulho E eu vou encontrar com ele Inclusive eu vou subir Segunda-feira agora Depois do debate Nós vamos subir lá Para a fronteira Com a Venezuela E eu vou gravar Um documentário Para você Para você entender O que é o inferno Na terra Vou parar aqui Vou fazer um negócio Que vai me custar tudo Mas eu vou filmar O povo Vou mostrar para você Vocês não conseguem imaginar Que esse cara passa Esse cara fica Infernizando ele o dia inteiro Tudo que ele quer fazer Esse povo não deixa Mas agora Pela primeira vez O congresso está com ele Pela primeira vez A maioria do congresso É Bolsonaro Acabou Nós vamos ser uma grande nação Rápido Eu vou lá gravar O inferno na terra Você vai ver Então é o seguinte Alguém fala Primeira coisa que peço O que você está ganhando Para fazer isso Eu só estou perdendo Os caras vão te destruir Só de eu ter a chance E ter a liberdade De poder construir tudo de novo Eu estou tranquilo Pode arregaçar Vou fazer o que vocês quiserem Isso não me importa Entende? Não me importa Não quero saber O que eu quero de verdade Sabe o que que é? É que você Tenha uma plataforma De liberdade Para a gente avançar Então o que eu quero te pedir Para de ser bunda mole Para de ser covarde Nós estamos pondo tudo a perder Para a gente continuar A ter a liberdade Vai custar o que for A Argentina está com 100% De inflação É amigo do Lula Venezuela acabou A Venezuela nem é país Nem é nação O povo sai de lá louco Entra na floresta Nem sabe onde está indo Dá dó de ver as crianças Você tem que ver Se esses caras andando 600km Numa rodovia Para passar para dentro Do Brasil Segura a corda Do capitão Segura o escudo Bolsonaro é um escudo Escreve assim Bolsonaro É um escudo Não é uma brincadeira não Isso é sério Chega de ser raso Chega de ser Alguém que é indiferente Chega Se posiciona Escreve aí assim Eu me posiciono Coloca a sua cara Para bater O Lula está começando A ir para a rua Ele não vai em nenhum lugar Porque se ele for O povo fica louco Em cima dele Chamando ele de ladrão Sabe o que está acontecendo? Aqueles vídeos Que vocês estão vendo Do Lula na rua Eles têm muito dinheiro vivo Que eles roubaram Da Petrobras Eu garanto para vocês Pega um vídeo Do Gilmar Mendes Ministro do STF Que fala o seguinte Que eles desviaram Tanto dinheiro Que eles têm dinheiro Para ganhar a eleição Até 2038 Você imagina 17 milhões A campanha do Bolsonaro Está custando Contra 126 milhões Do Lula Escuta gente Acorda Quem é o presidente Da república hoje É o Bolsonaro Por que a campanha do Bolsonaro Não tem o dinheiro O cara é correto Pega os dois E analisa Pega os dois E analisa Não tem nem cabimento Se eu não entender isso Não dá nem para começar A briga 17 milhões Contra Contra 126 É por isso que eu estou falando Para vocês Ontem eu doei E eu vou continuar doando Todo dia Vamos Eu vou pedir para todo mundo Não faz sentido Não faz sentido A gente não se posicionar Entende? Se posiciona Vai para cima Se você não entende Estuda Se você estuda E entendeu Ensina outra pessoa Existem sete fases No comunismo Essas sete fases A gente só não virou comunista Não vem falar Mas eles já governaram E eles não fizeram comunista Eles pararam Na penúltima fase O que que eles fizeram? Eles pararam Na última fase Na penúltima fase A gente derrubou A Dilma Rousseff Exatamente Quando estava No aparelhamento Geral do Estado Última fase Perpetuação do poder Se Lula quase ganhou A eleição em 89 Venceu em 2000 Perdeu Tomou uma taca Do Fernando Henrique Duas vezes Ele não sai Ficava o tempo inteiro Querendo o negócio Entrou em 2002 Voltou Em 2006 Dilma ganhou em 2010 Dilma ganhou em 2014 Em 2018 Bolsonaro venceu O PT Do Haddad Agora Quem que está aí? O cara estava condenado Cumprindo 580 dias de cadeia Com nove Com nove anos de cadeia Condenado Com 3 mil provas Mais de Não sei quantos juízes Três instâncias Ninguém votou Favorável a ele Aí do nada O ministro do STF Descondena ele Para ele concorrer à eleição Tudo por causa de que? Por causa de uma narrativa A tal da NDE A narrativa de esquerda Soltaram o monstro Do pântano Do lago Tiraram ele Da cadeia Soltaram ele Para ele vencer a eleição Para tirar do Bolsonaro Porque o Bolsonaro Não faz a cartilha Do sistema Não faz Você não entende Não faz O que eu quero que vocês entendam É o seguinte Absolutamente Nós Estamos Ele Nós estamos Debaixo de um ataque Da democracia Eles usam a democracia Como escudo Mas eles querem arrancar De qualquer jeito Alguém está falando Estou sentindo impotente É simples É 22 mais um Você É eu Você O outro E que vai cada um indo Eu gosto muito mais Da sua influência De 300 seguidor 500 seguidor 2000 seguidor Do que a minha A minha Nem entrega A sua entrega Para todo mundo A sua entrega Para todo mundo Você nem imagina Mas a sua entrega Para todo mundo Escreve assim Acorda Brasil Eu estou vendo O Gil Aqui Que é venezuelano Esse cara Me fez chorar Com a esposa dele Mostrando o que Que eles fizeram Lá Na Venezuela Me fez chorar Quando Quando a Esposa do Gil Mandou 100 reais Para a mãe Na Venezuela Ela falou 100 reais Deu para comprar 6 ovos Forte Acorda Por favor Bora para cima Com tudo que a gente É Com tudo que a gente tem Vamos para cima Estou te pedindo Algumas pessoas Estão mandando mensagem Papo Você está desesperado Eu estou Você sabe por que Porque eu amo Tanta minha família Eu amo Tanta minha casa Minha esposa E se alguém Falar assim Dia 30 Um cara vai entrar aí E vai roubar Suas joias O cara vai roubar Seus carros O cara vai estuprar Seus filhos Vai colocar droga No quarto deles Esse cara vai entrar aí E se a sua filha Quiser abortar Ele vai liberar Para ela abortar Isso é só Na minha casa Você está entendendo Agora você imagina Em milhões de casas Acontecendo uma desgraça Dessa Deixa eu explicar Um negócio Que você não entendeu Pensa como se fosse Só a sua casa O problema é que Na nação Ninguém preocupa Entende? Se fosse só no meu bairro Já ia estar preocupado Mas pensa só na sua casa O cara O ladrão Invadindo a sua casa Um cara Entra na sua casa Põe droga No quarto Dos seus filhos Pequenos E aí a sua filha Quando quiser abortar Vai estar liberado Por lei Quando uma pessoa Der um tiro Na cabeça do seu filho Para roubar um celular Para tomar cerveja O Estado Vai desencarcerar Essa pessoa Você é louco Você está ficando louco Seu filhinho De quatro anos de idade Nem sabe o que é sexualidade Esses desgraçados Vão ensinar isso para eles Eles querem Eles querem É isso Eles querem Desconstruir A identidade do Criador Nunca foi tão fácil Ser crente Nunca foi tão fácil Nunca foi tão fácil Falar o que você acredita Porque está Está parecendo Um bando de zumbi Nunca foi tão fácil Moço Coloca a bandeira Na porta de sua casa Pendura no seu carro Pega na sua testa E fala Não vamos aceitar Essa merda Você imagina O impacto Das decisões Que esse idiota Desse porco Que come lavagem Chamado Lula O que esse cara Está querendo Para essa nação Esse idiota Foi contra A diminuição Do preço do combustível Esse povo do PT Esse povo foi contra O auxílio De 600 reais Eles davam 80 Por que eles são conta? Porque eles querem O maior número De pessoas Ganhando 80 reais Para os povos Continuar na miséria Não faz sentido Não faz sentido Um governo De merda desse A gente não quer Esse povo Nunca mais Esse povo É porcaria Comida estragada É oferenda Vencida Não faz sentido Se os caras Estão loucos Se você tem interesse De mundo espiritual Você estava louco Esse povo não para De trabalhar Fazer trabalho De todas as ordens Você que é cristão Abre essa bosta Dessa boca Essa boca Sua fechada fede Abre a boca Se posiciona Eu fico vendo Um tanto de gente Mas e aí O fulano Que você brigou Rapaz Todo mundo Agora está junto Nós vamos vencer Esses merda Desses comunistas Toda vida Toda nação Que fica com frescura Na hora de uma guerra Se lasca Com esse povo Alguém escreveu Está subindo para a cabeça Eu já estou enlouquecendo Não Você precisa de converter energia Você precisa de viver a liberdade Quando você vive a liberdade Você não quer saber Dessas desgraças Desses petistas Mas não Isso não é um partido político Isso é um puteiro O mais engraçado É que eles falam Que odeiam ricos Mas eles andam Com as roupas de rico Eles querem um palácio Eles querem governar a nação Para mudar as leis Para mudar nossos costumes Entende? Quantos empregos Que vai gerar Mudando costume Cacete Quantas manicure Que vão ganhar Linha de crédito Mudando a pauta De costume Desse país O que nós vamos ganhar Com essa merda? Os caras querem legalizar Droga, mano Você está louco Legalizar aborto O cara fala Com a boca dele Você está calado Você não vai fazer nada Cacete Vocês querem viver Um inferno Aqui na terra A Argentina Foi para o saco Já Pode vir Vai vir Cabe tudo Aqui no Brasil Chile está lá Uma merda Colocou o esquerdista De um bobo lá Vai começar A vir chileno Para cá Venezuela já acabou Está todo mundo Vindo para cá Todo dia Só num lugar Tem 300 mil Pode vir No Cuba Não pode nem sair Aquela merda Não sei se você sabe Lá não tem passagem Para cá Tem passagem Sua para lá Se for, né De lá para cá Não vem, não Quando derrubaram O muro O muro de Berlim Um lado Os comunistas Um lado Os capitalistas Qual o lado Que o povo correu? Você que não Fica com esse professor Comunista Idiota Deixa eu falar uma coisa O dia que derrubou O muro Para que lado Que o povo correu? Correu por qual lado Meu Deus do céu? Correu por o lado Dos comunistas Ou dos capitalistas? Põe uma coisa Na sua cabeça A nação é nossa A nação não é De político, gente Apesar que eu Sou político Eu sei A nação não é minha A nação é minha Pabllo Brasileiro Não adianta A nação é nossa Os políticos Não mandam nessa nação Põe na sua cabeça O que a gente precisa É de ter políticos Que sabem O valor da servidão O valor do servir Nós estamos em guerra E a UNA É o problema Que a gente tem É lá dentro É lá dentro que a gente Dá um troco Dia 30 Nós vamos Aposentar O Lula Dia 30 Vai rolar Aposentadoria E ali Você vai ver O que vai acontecer Nós vamos retomar Os processos Nós vamos atrás Até o último dia Nós queremos Pedido Sincero Sincero de desculpa Ele nunca desculpou Por ter roubado Nós queremos Os 4 trilhões De reais de volta Conseguiu recuperar Só 6 bilhões Nós queremos O cumprimento De 9 anos De cadeia É o que a gente quer Esses 9 anos De cadeia É imprescindível Já cumpriu quase 2 Faltando 7 Tá faltando 7 Então tá contado Os dias desse vagabundo Na política Alguém vai falar Não, mas mesmo que Inicie o processo Não pode prender Qual é a idade Ué, mas se ele Estava querendo Deixar de ser presidente Qual o problema Nós temos que fazer Nossos professores Prosperarem Sabe por quê Porque senão Eles vão ensinar A base errada Para os nossos filhos E para essa nação Nós precisamos Fazer isso Não faz O mínimo Sentido Você Ficar Calado Cair entre nós Você acha que tem como? Você acha que tem como O Lula devolver 4 trilhões? Você sabe o que é 4 trilhões? 4 trilhões É o dinheiro Que o Brasil Praticamente gera De riqueza Somando Dos 20 milhões E 800 mil empresas Com 100 milhões De trabalhadores De carteira assinada Com toda a economia Pujante O ano inteiro Você imagina Essa é a arrecadação Do país Eles pegaram A arrecadação Do país Em um ano Que toda a riqueza Você sabe o que significa? Um dia de trabalho De cada brasileiro O lucro De todas essas empresas O crescimento Disso tudo Esses caras roubaram Em 14 anos Isso é o que a gente tem No radar Isso é o que a gente tem No radar Eu vou tomar Eu vou tomar Não sei quantos processos Se for por quem me processar For pra devolver o dinheiro público Eu já for falar aqui Eu vou pagar o dobro Da indenização que eu pedi Com a condição Vai ter que devolver Pro povo Então eu vou ajudar Esses vagabundos A devolverem esse dinheiro Pode me processar Tenha coragem Tenha bom ânimo É fácil demais Perder um país Pra esses narradores De enchente Esses caras Eles estão Absolutamente Convictos Que eles vão vencer Mas eles vão dar Com a cara No meio Do arame farpado O Vitor falou Que esse povo Tem de dinheiro enterrado Não é brincadeira Esses caras tem Dinheiro Pra vencer a eleição Até 2038 A fala não é minha Do Gilmar Mendes Ministro do Supremo Tribunal Federal Alguém tá perguntando Onde tá dinheiro Tem dinheiro Depostado em cada uma Das nações Meus filhos amados Eles usaram o BNDES Pra levar dinheiro Pra todas as nações Eles fizeram obras Pra lá Pra desviar os dinheiros Ficou 15 anos Pra fazer A transposição Do Rio São Francisco Mas o metrô de Venezuela Ficou pronto O porto de Cuba Ficou pronto Os lugares Que eles fizeram lá Levaram tudo Sabe o que eles roubaram Que é o mais grave Que você nem sabe Que nunca saiu no jornal Eles roubaram O nosso propósito Como nação De ser a nação Mais rica da terra É isso que eles nos roubaram Não faz isso Cara Não fica aí Ai os defeitos Do Bolsonaro Que defeito De Bolsonaro Esquece isso Não faz o mínimo sentido Você acreditar Nessas merdas Se é NDE É narrativa de esquerda Esquece essa bosta Vá pra cima O cara é correto O cara é corajoso O cara aguenta tranco Os cara querem sitiar América Latina toda Só que tem dois gigantes Aqui que não vai deixar Que é os Estados Unidos Lá em cima E a gente aqui embaixo Nós não vamos deixar Já acabou essa merda Já acabou essa merda De PT aqui Nós não vamos deixar Esse povo voltar Vai tomar uma tunda Aqui Vai tomar um sacode Do Tarcísio Aqui esse Haddad E o Lula vai tomar O trupelo eleitoral Onde já se viu Ontem o TSE Na pessoa do Alexandre Moraes Proibiu a investigação Da Polícia Federal Do CAD Que é o Conselho Administrativo De Defesa Econômica Eles estão Com a percepção Que tá rolando um cartel O PT tem tanto dinheiro Que eles estão fazendo Um cartel Nas pesquisas eleitorais Eles detectaram isso Aí o Alexandre Moraes Proibiu De investigar Que merda que é essa Como é que vai proibir De investigar Meu Deus do céu O povo tá louco Vamos ter que ir pra rua Já prepara aí o boné Vai ter que ir pra rua Como que você vai Aí você vê o noticiário Tudo comprado Os caras tão falando Alexandre tá pondo ordem na casa Aí ó Você vê aqueles que foram São pagos por nós Pra nos defender Que é a Polícia Federal Você vê o CAD Que pega qualquer tipo de cartel E atua E não tá nem aí Pra quem é Aí você vê tudinho Os caras tão assim Eles tão frenando A estrutura do Estado Contra o presidente Que governa o Estado E tão fazendo o que? Tão fazendo a mídia Da notícia o contrário E vocês tão caindo Nessa merda mano É o Paulo Lula na cadeia Eu prometo Se vocês deixarem ele ganhar Ele vai pôr a gente na cadeia É isso que vai acontecer Senadora Aline Tamo junto Parabéns Tem meu respeito Glórias Vamos ter que ir pra cima gente Me explica O que que você precisa O que precisa Fala o que que você precisa Pra amar esse país Igual eu amo O que que você precisa Pra amar a liberdade Igual eu amo O que que você precisa Pra parar de ser bobo É 150 reais Que vai fazer você Ir numa passeata É o medo De ninguém Falar mal de você O que que é E aí O que que é Que você precisa Roberto Navarro Tamo junto O que que é Que você precisa Você precisa Que a gente Toma um tiro aqui Pra você acreditar Você quer que alguém Toma uma facada De novo Esse povo é doente O que que você precisa Fala aí O que que você precisa Se for dinheiro A gente arruma Pra você né A gente pega Da nossa casa aqui Pra te dar O que que você precisa Bolsonaro Bolsonaro ia fazer Agora o anúncio Da poliomielite E aí O TRCE falou Não pode não As crianças Vão ficar prejudicadas Porque ele decidiu Que não vai Entendeu Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa Pra vocês No dia que foi validado Lá no judiciário Derrubaram Meu partido E voltou Os caras E os caras Fui lá E entregou Pro PT Meu tempo Televisão Me sangrou Até eu sair Percelaram Minha candidatura Eu fiquei pensando Sabe Só pode ser Deus Pra fazer Desjeito Pra minha ira Ficar gigante Contra esses caras Pro meu espírito De indigração Ficar assim Aterrorizado Com isso O senhor Colocou no meu coração Você vai proteger O Bolsonaro Você vai Jogar tudo Todas as suas fichas Quando eu vi Aqueles caras Fazendo aquilo Comigo Ao invés De eu ficar Chorão Vou embora Vou pegar a bola E vou embora Eu olhei E falei A briga do Bolsonaro É minha agora Você vê Que coisa louca Pode falar Mas esses caras Não tem dinheiro Não tem cargo Não tem nada Que me convença Ajudar Foi exatamente Como tinha Que acontecer Você vai Tando de gente Chateada Porque a gente Não conseguiu E até o fim Na Na candidatura E eu Sempre Sempre que alguma coisa Der errado Eu falo assim Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados Segundo o seu propósito No dia que a rainha morreu Eu descobri que eu não podia mais ser Candidato a presidente Aí eu pensei Na mesma hora Na hora exata É que ela morreu Eu olhei para aquilo Vira esse tempo Para deputado federal Eu vou entrar lá Dentro desse sistema Mexeram o cara errado Inclusive até ontem O PT estava entrando O próprio PT Entrando contra a minha candidatura Eu nem fico falando Para vocês Vocês vão ficar ansiosos Porque eu já sei Que não tem como Não vai levantar contra Sabe o que acontece Acontece uma coisa Bem simples Eu peguei um amor Por esse Bolsonaro Que você imagina Eu peguei um amor Por ele Porque Nem por cima Chega perto dele Você vai ver Que é ele de verdade Escreve assim Nós somos escudeiros Dessa nação Você vê o prejuízo Que eu estou tomando Para estar aqui Você não tem nem noção Vai para cima Vai ser luto De todo jeito Ou você luta 15 dias Ou você vai ficar De luto 15 anos 20, 30 Para tomar essa nação De novo Dessas desgraças Nós somos escudeiros Alguém Alguém está falando Que eu não consegui Enviar live Eu estou tomando Bloqueio toda hora Estão destruindo Minha conta Não estou nem aí É só começar de novo Outra conta É hora que você Proteger o Brasil Sabe o que você tem que fazer Faz um stories E coloca lá Você vai botar em quem? Bolsonaro? Você vai botar em branco? Nulo? Ou você vai faltar? E põe por último Um ladrão Descondenado Aí Você pega esses stories Arrasta ele para cima Vai aparecer o resultado Aí você clica em cima do resultado Vai aparecer o nome De todas as pessoas Que votaram branco Nulo e indeciso O que você vai fazer? Faça esse trabalho Por mim Por favor Paga essas lágrimas Paga esse tempo Que eu estou Investindo nisso Vai lá e chama Chama no áudio Oi, tudo bem? Por que você está querendo Votar branco? Aí você vai assim Chama todos Vai dar 10, 20, 30 Que dê 300 Vai chamando E aí você vai pegar A pessoa Um por um Vai convertendo voto Com simpatia Com alegria Não fala de doideira O jeito que eu estou falando aqui Não é o jeito que ganha o voto Isso aqui é para ativar você Porque eu sei que você ama esse país Eu sei que você ama a Deus Eu sei que você confia No que eu estou falando Então é muito simples Vai para cima Nossa Você vai chorar Com a rede de mentira Que vai se acionar Em duas semanas É sempre assim Que os caras ganham A eleição Vai ganhar essa eleição Que a gente tiver mais pressão Não tem como Vai para cima Escreve aí Eu vou fazer o stories Escreve Vou fazer Você não pode publicar a enquete Se você publicar a enquete Você arruma o problema Você só precisa fazer isso Converter os votos Arrasta para cima E vai um por um Aí vai ficar exponencial Alguém perguntou Ensina a gente a ganhar Você ensina a gente a ganhar Voto com nobreza Sim Faça só perguntas Para a pessoa Só fazer pergunta Até descobrir A maioria nem sabe O que é Entende? A maioria nem sabe As coisas Conversa fiado Nem sabe o que é fake news Nem centrão Eles falam Sem saber O que é esse estranho Esse linguajar É tudo NDE Centrão É conversa de esquerdista Falar toma lá da cá É coisa de esquerdista Por que eles falam isso? Para você nem saber O que é Mas para você Tomar nojo disso Você entende O que eu estou falando Ou não? É muito forte Esses caras Eles usam Controle social De linguagem Que você Fica escravo deles Eu não falo De jeito nenhum O que esses caras querem Inclusive Nós estamos lançando Uma agora Você não precisa Nem chamar de fake news Fake news É a linguagem deles Mas não fale Essa expressão Estou falando Para você aprender Não use Essa merda De expressão Não fica Falando centrão Não fica Falando fake news Esse trem É tudo fala Desses caras Muito simples Não adote A linguagem deles Porque se você Usa a linguagem deles Você foi controlado No lugar de Fake news O que que é? É mentira Só que fake news Só funciona Para os da direita Os da esquerda E ninguém faz fake news Eles tem o ministério Da verdade Dentro deles Como que a gente Vai chamar A narrativa mentirosa Deles? NDE Narrativa de esquerda Aí você coloca Uma etiqueta Aí você mostra Para todo mundo Isso aqui é o NDE Narrativa de esquerda 80% do jornal Só fica com tira De NDE E acabou Entende ou não? NDE NDE E pronto Filho um jornal Eu vou postar Nos stories todo dia Eu vou lá E vou peitar Mesmo que tenha Só um selo azul Aí explica tudo E denuncia a minha conta Não estou nem aí NDE Narrativa de esquerda E acabou Detectado NDE Detectado Escreve de jeito Não adianta Narrativa de esquerda Ninguém vai cair Com essa conversa mais Faz esse negócio Nos stories Quando acabar a live Faz com o rosto Gente Eu queria saber de vocês Responde aqui Você vai fazer isso Se eu vou fazer o exemplo Eu vou fazer o exemplo Se é o melhor Vira-voto Que existe no digital Não tem melhor Não tem Não tem Impossível No digital É isso O fato de você falar Nas suas redes Ajuda muito Mas nada como Tete-a-tete O tete-a-tete digital É um a um Depois você pergunta Na caixa Quem aí está em dúvida Se vai votar Está indeciso ainda Quer conversar? Quer conversar? Me chama aqui A pessoa vem E chama Você conversa Um monte de gente Quer conversar Precisa conversar Entendeu? Então o detector É a NDE Escreve assim NDE detectada O que é a NDE? Narrativa de esquerda Vamos só colocar as tags Colocou Todo mundo já vê Se é a NDE Se é a conversa fiada É isso que a gente tem que fazer Em todos os jornais Que estão se opondo A verdade Isso se chama Reestabelecimento da verdade Etiquetar a informação Sacou? Infelizmente A gente tem que ficar pensando Numa engenharia reversa social Porque esses caras Não param de fazer isso Com a nossa cabeça Tá? Eu vou fazendo uns stories aqui E vocês fazem daí Tá bom? Beijo no coração